Agora, vamos alterar o nosso projeto para adicionar a ele a capacidade de realizar a persistência de dados em bancos de dados relacionais. Para isso, nós agora vamos utilizar uma extensão do Demozele, que é a Demozele JPA. Então, vamos aqui abrir o nosso arquivo POM.xml. Vamos editá-lo diretamente, porque precisamos aqui, na seção de dependencies, adicionar três novas dependências. A primeira dependência é para a extensão do Demozele JPA. O grupo ID dela é br.gov.framework.demozele. E o artifact ID é demozele-jpa. Observe que nós não precisamos aqui informar a versão. Poderíamos aqui informar a versão, mas não precisamos, porque ele utilizará a versão informada no parent, no POM, que é o pai deste POM de cá do nosso projeto. Ok. Então, vamos apagar aqui, não precisamos informar a versão. Agora, temos que informar uma implementação do JPA. Lembre-se que o JPA é uma especificação, é uma JSR. Ela não é uma implementação de fato da persistência. Ela precisa de alguém, de algum fabricante que forneceu uma implementação de persistência, seguindo a especificação do JPA. Por exemplo, temos o Hibernate e o Eclipse Link. No nosso caso, vamos usar aqui o Eclipse Link. O Artifact ID é de Eclipse Link. Só falta agora, a gente informar um banco de dados. Vamos informar aqui o HSQLDB, que é um banco de dados bem simples. Ok, já temos aqui então as dependências necessárias. Só nos falta agora partir para a implementação do código, que fará a persistência de fato. Então, vamos lá.